Clarice Oliveira, chega aqui pra gente pra contar como foi todo esse processo, quando Lula sentiu a primeira dor de cabeça, o que ele fez durante o dia de ontem até chegar à cirurgia de emergência em São Paulo. Boa tarde pra você, Uribe, boa tarde a todo mundo que tá aqui com a gente hoje. Uribe, neste momento a gente vê ali uma manifestação muito tranquila por parte da equipe médica, bastante ali convencida de que o presidente tá totalmente fora de risco, ele vai se recuperar plenamente, mas olha, ontem o que tava acontecendo nos bastidores não era nem perto disso, houve um quadro de tensão extrema no entorno do presidente Lula e o caso de fato poderia ter evoluído pra algo muito mais grave do que a gente tá vendo, inclusive dependendo em situações extremas, poderia sim ter levado à morte do presidente dependendo de uma ausência de tratamento. O que que foi que aconteceu? O alerta sobre a situação de saúde do presidente não veio nem sequer do próprio Lula, partiu do José Seripieri Filho, que é o Júnior, conhecido como Júnior, que é um empresário muito próximo de Lula e também bastante próximo do cardiologista Roberto Calil Filho, que é o médico que cuida ali amplamente da saúde do presidente. Júnior telefonou pra Calil e avisou, tinha estado com o presidente ontem, e avisou, olha, eu achei o presidente estranho, eu achei que ele não tava como de costume, ele é geralmente muito mais vivaz, muito mais vigoroso e ele demonstrava ali uma certa fraqueza. Ali naquele momento, pra você ter uma ideia da intimidade deles, Uribe, houve até um telefone foi atendido ali então de brincadeira, pelo Calil, com os dois são amigos de longuíssima data e Júnior, segundo os relatos que eu tive, virou e falou, não, ó, o assunto é sério, é melhor dar uma olhada no que tá acontecendo. E aí Roberto Calil então imediatamente acionou a doutora Ana, que é a médica do presidente, que foi até ele então pra um exame preliminar, e a equipe médica então liderada por Calil tomou a decisão de submeter Lula a todos os exames por conta daquele acidente que ele teve recentemente. Mas os sintomas dele não apontavam necessariamente pra isso. Como ele tava um pouco febril, segundo me contaram, chegou a se pensar até mesmo em Covid, dizer, olha, talvez ele esteja com uma Covid, pegou alguma coisa, tá meio gripado, vamos ver o que que é, mas por via das dúvidas optou-se por fazer todos os exames e ele foi então pra sede do Ciro em Brasília. E aí, isso, Uribe, foi determinante, porque foi o exame de ressonância magnética feita naquele momento que apontou o sangramento na cabeça do presidente. E aí, pelo que me contaram, iniciou-se de fato uma corrida contra o relógio.